Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Os ricos e outros, os ricos e outros, os ricos são só prazer em hoje. Para que as suas vidas, as suas vidas de concreto, não seja para os ricos. Todos os ricos são loucos. O que eu quero é a besta-e a fazer. Ele é um desafio. O que é isso? 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 O que é isso?